Olá meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos dar continuidade aqui então na leitura do Antigo Testamento, tentando encontrar o que aqui no Antigo Testamento? Você já sabe, o Deus que o Cristo veio revelar através do seu caráter, da sua vida, da sua convivência com as pessoas que estavam aqui, e que até agora eu, particularmente, segundo a minha visão, eu não estou enxergando de jeito nenhum. O que eu vejo é um Deus assassino, é um Deus rancoroso, é um Deus que tem ódio, um Deus que tem sede de sangue, um Deus vingativo, um Deus exclusivista, né? E lembrando que não é para tirar a sua fé em absolutamente nada. Se o seu líder religioso te convenceu dizendo que esse Deus do Antigo Testamento é o mesmo que o Cristo veio anunciar, para mim está tudo certo. Bom, estamos então no Antigo Testamento, nós vamos aqui para o livro de Jeremias, lembrando que eu leio os versos, contextualizo e a gente entra no verso, tá bom? Vamos lá. Então, Jeremias, capítulo 2, 29 e 30, Deus tenta corrigir as pessoas, matando as suas crianças. Vamos lá. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castigarei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu castiguei seus filhos em vão, porque ninguém aceitou nenhuma correção aqui. Então, esse Deus vai nos filhos para atingir os pais. Vamos lá. Jeremias, capítulo 4, verso 4. Qual é a minha contextualização? Circuncide o prepúcio de seu coração, ou Deus o queimará até a morte. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, Ó, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. É, é de se pensar, né? Um Deus que se proclama que ou você converte ou eu te queimo, é difícil de entender aquele Deus lá que o Cristo veio nos anunciar. Vamos lá. Jeremias, capítulo 4, dos versos 6 a 7. Deus trará o mal para destruir as cidades e expulsar todos os habitantes. O próprio Deus vai trazer esse mal. Vamos ler os textos. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugir, não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Um Deus, ele mesmo, que proporciona a ruína do ser humano. Jeremias, capítulo 4, versos 25 a 28. Qual é a minha contextualização? O que era frutífero, agora é estéreo. Pássaros fugiram, as pessoas também, e as cidades estão em ruínas. Tudo diante do furor da sua ira. Ira de quem? De Deus. Vamos aos textos. Lembrando que eu não... Por exemplo, aqui o texto é capítulo 4, versos 25, 26, 27 e 28. Eu só trago o que é mais importante dentro da minha contextualização. Senão a gente vai ficar lendo o Antigo Testamento todinho. E não é esse o propósito. Vamos lá. Jeremias, capítulo 5, versos 6. É um Deus que nós estamos reconhecendo no decorrer da leitura do Antigo Testamento. É um Deus que gosta, adora o sangue, né? Pedaço de ser humano. Jeremias, capítulo 5, versos de 15 a 17. Qual é a minha contextualização? Deus ameaça novamente trazer uma nação estrangeira para destruir os escolhidos dele. Engraçado, ele tirou aquele povo do Egito para agora ficar ameaçando de assim e de assim. Uma vez ele ameaça e outra vez ele ameaça também. Deixar-se lá no deserto ou no Egito. Vamos lá. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são poderosos. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vida e a tua figueira. As tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las tão à espada. É um Deus que produz um terrorismo psicológico muito grande. Ou vocês fazem isso, ou eu vou fazer isso com vocês. Jeremias capítulo 6, verso 11 e 12. Pelo que estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Ele está ansioso para descontar em crianças, jovens, maridos, esposas e velhos. Vamos lá. Por isso estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos. E o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros. Como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra. Diz o Senhor. Que alguns acreditam que seja o criador do céu e da terra. O qual o Cristo veio revelar. Eu não vejo assim. Jeremias capítulo 6, verso 21. Deus matará quase todo o mundo. Os pais e filhos, família, amigos e vizinhos. Deus planeja matá-los armando tropeços à sua frente. Vamos à passagem. Jeremias capítulo 6, verso 22, 23. Vamos ao texto. Assim diz o Senhor. Eis que um povo vem da terra do norte. E uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão. São cruéis. E não usarão de misericórdia. Olha. E Deus sabendo tudo isso. Então ele diz assim. Olha. Mexam-se. Arrependam-se. Não sei do que. Convertam-se. Também não sei do que. Senão eu vou matar todo mundo. Vou trazer uma nação que vai destruir todos vocês. Vamos lá. Deus despejará toda a sua ira sobre o homem e o animal. Nem mesmo as árvores serão poupadas da sua ira. E o próprio chão se queimará. Jeremias, capítulo 7, verso 20. E o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. E acender-se-á e não se apagará. Jeremias, capítulo 7, verso 33. Deus alimentará os pássaros e os animais com cadáveres. E os cadáveres deste povo servirão de pasto as aves dos céus e os animais da terra e ninguém os espantará. Então, pessoas vão morrer, não restará nem a possibilidade de sepultar estes mortos. Vão ficar ali e vão servir de comida. Jeremias, capítulo 8, verso 3. Não é para menos, né? É até compreensível as pessoas dizerem, olha, eu prefiro morrer do que estar ali no meio daquela coisa que esse Deus está trazendo para nós. Deus dará para as pessoas comida ruim e bebida amarga. E então os matará com a espada. Jeremias, capítulo 9, verso 15 e 16. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Eis que darei de comer losna a este povo e lhe darei a beber água de fel. E os espalharei entre os gentios que não conheceram, nem eles, nem seus pais. E mandarei a espada após eles, até que venham a consumi-los. Veja, é Deus dizendo, eu vou fazer isso com esse povo, eu vou fazer aquele outro com esse povo. É o Deus que o Cristo veio revelar? Não, não é. Para mim, não. Jeremias, capítulo 9, versos 21 e 22. Deus matará as crianças e os jovens e os corpos mortos jazerão como esterco e não há quem recolha. Vamos lá, vamos ao verso. Porque a morte subiu pelas nossas janelas para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Assim diz o Senhor. Até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e não há quem a recolha. Bom, terminamos aqui então, meus queridos. A primeira parte, porque aqui nós vamos ter bastante passagem, acho que está dividido. Ah, acho que não me lembro, porque eu já fiz há algum tempo. Em duas ou três, quatro partes, para não ficar vídeo muito extenso falando de morte, sangue, esquartejamento, cadáver e tudo mais. Está certo? Bom, meus queridos, então, legal que você veio até aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço, até lá.